E aí meu amigo do tube tudo certinho tudo na paz bem-vindo o canal Relíquias do Sul olha só esse casarão legal que eu vou mostrar e agora para você aí muito legal mesmo tem bastante coisa antiga para mostrar aqui bastante história também já me convido a você que não é inscrito no canal se inscreve deixa aquele like bonito e vamos olhar o vídeo o proprietário ele não conseguiu passar para mim exatamente a época que esse casarão foi feito ele calcula mais ou menos em 1920 tá olha o telhado que legal é um casarão que tá bem no meio de um potreiro de uma fazenda e olha que legal que tá para trás aqui ó bem legal mesmo e aqui tem a parte de onde era a parte a gente que era um banheiro do lado de fora e tem até ali o chuveiro ainda chuveiro e aqui a descarga e ali o vaso e essa casa ela tem ela como ela essa casa que tinha uma cancha de bocha antigamente bem aqui assim ó então é por isso que tem esse banheiro lá de fora onde que o pessoal aí vinha a utilizar né mas quem passou aqui pra mim quem me deu autorização para mim fazer esse vídeo nessa casa é seu jorge amável marcos e dona nelia marlé marcos aí foi deles que eu ganhei autorização para fazer o vídeo dessa casa olha aqui tem uma estrutura aqui atrás ainda olha só e ó o o a fazenda aqui é muito bonito mesmo muito bonito mesmo que são os proprietários hoje dessa casa olha só que tinha estrutura aqui atrás ó da onde tinha uma parte da casa essa casa aqui tem bastante história mesmo o morador o primeiro que construiu essa casa aqui foi seu joão cândido e dona alzira foi que construiu essa casa aqui tô dando panorâmica toda em volta aqui pra gente olhar toda em volta da casa e o segundo morador dessa casa é seu evaldo miller e dona dalva miller eles tinham um armazém aqui nessa casa ela era um armazém na época essa parte aqui da frente dá pra ver que é uma parte onde que fizeram nova e mais nova e mais nova né não tão nova mais nova mas aqui já tá desse lado tá caindo uma parte já da casa o seu joão tinha uma barbearia aqui nesse local mas de uma barbearia aqui e você vê que é totalmente uma fazenda é um lugar distante e tão na época tinha muito mais movimento das pessoas aqui né nesse local por ser uma barbearia o seu jorge ele também tinha um armazém e uma cancha de bocha aqui nesse local então dá pra você ver que é um lugar que realmente era bem movimentado em quatro gerações aqui que o seu jorge lembrou pra mim passar olha esse sofá aqui sofá antigo de couro as janelas as janelas bem alta então primeiro morava aqui seu jorge depois seu evaldo e depois seu eloi que tinha um armazém ele era solteiro e por último agora seu jorge vamos entrar dentro dessa casa agora vamos entrar dentro dessa casa agora para olhar as relíquias e as coisas antigas e também os design e arquitetura que é do lado de dentro da casa aqui começa de uma cama já ó super antiga a cama que tá aqui bastante tempo já aqui tem um arado olha só que tem um arado aqui no canto de aratera que na época era muito usado dá pra ver que o assoalho aqui é bem original ainda né pela forma que foi feito aqui tem uma geladeira e aqui tem uma pia bem antiga bastante móveis antigo dentro dessa casa ainda olha aqui que legal ó tem uma bomba de chimarrão aqui ó que eles usavam muito e usam muito aqui no rio grande do sul né a bomba de chimarrão aqui tem um um jornal que tá no lado de baixo aqui ó ver se consigo pegar quando que colocaram esse jornal aqui deixa eu ver se achava uma data que as vezes tem nesse jornal mais antigo as datas 2004 você vê ali ó 2004 2004 ainda tinha gente morando aqui nessa casa essa é a pia na parte de baixo aqui tem um fogão bem legal ó um fogãozinho bem antigo bonito esse fogão aqui bastante gente que gosta desses fogão aqui aqui tá entregue o cuidado caiu por causa do assoalho né ele caiu pra baixo e aqui tem um fogão a lenha também que já caiu e aqui era a parte do banheiro do lado de dentro da casa você vê aqui que aqui é bem mais moderno que a casa até porque na época não tinha banheiro dentro de casa né e aí eles foram fazendo esse esse banheiro depois aqui tem um sofá bem antigo que eu achei bem legal ele por causa disso daqui eu não tinha visto um sofá assim ainda se você teve um sofá parecido com isso e por que motivo fazia tipo como fosse uma fivela de um cinto deixe no comentário que seria bem legal mesmo aqui tem uma o sofá bem legal ó bem legal mesmo o sofázinho ali tem uma gamela que eles usavam muito na época essas gamelas muito legal mesmo né imagine quanta história com tanta coisa que existiu aqui né nesse local a gente vai entrar aqui dentro aqui tem uma uma lata e agora entramos para dentro da casa escuro totalmente original aqui o assoalho ainda olha só que legal e aqui é por dentro da casa legal né imagine quanta história aqui tem um calendário vamos ver esse calendário aqui olha o calendário que legal muito legal né é um calendário bem antigo aqui a parte é um banquinho bem legal a porta bem grande também aqui na entrada da casa e aqui até um sapato olha só aqui tem um monte de móveis antigo ainda dentro da casa cadeiras bem antiga você vê aqui essas cadeiras de madeira bem legal essas cadeiras né ainda quanta história não deve ter essas cadeiras aqui uma geladeira da Consul que ano será que é essa geladeira aí? deixa no comentário se você sabe olha só aí tem uma bancadinha aqui tem outro banco como se fosse uma tuia antiga olha um par de bota legal ó muito legal mesmo e aqui tem um taro antigo de de colocar leite acredito outro fogão um pouco mais moderno parece ser e lá outra pia uma cela de cavalo um monte de coisa aqui um monte de roupa aqui tem tipo um armariozinho aqui embaixo com as gavetas olha o que tem aqui dentro mas tem um caderno antigo datando uma época da um ano é só de conta provavelmente era conta do do tempo do mercado aqui ainda vamos ver o que ta escrito aqui ta escrito galeto ali em cima alguma coisa a ver com galeto galeto um monte de papel ali dentro dessa gaveta aqui tem outra gaveta lá de cima que não ta abrindo a cola e as outras coisas aqui tem tipo como se fosse uma um aquecedor uma coisa assim um fogão um fogão a gaso uma coisa assim não sei dizer certo quanta coisa antiga aqui dentro né incrível uma das casas que mais coisas antigas tem ali tem a partilheira que provavelmente tinha a ver com o mercado né que tinha aqui na época o mercado não armazém né e aqui uma tuia cheio de garrafa aqui olha aí e a caixa também é um carrinho de fazer compra quanta coisa legal aqui pra ver né muito legal mesmo lá em cima tem uma lata de margarina lata de margarina da sadia legal né e aqui é o outro lado da casa que nós vamos olhar cadeiras antigas olha só aqui também tem uma esteira de correr bem antiga ó uma esteira de fazer exercício legal né mais outras cadeiras aqui a cama olha do lado de dentro da casa aqui muito legal né quanta história olha quanta garrafa tem aqui ó garrafa da da peps cola da brama um monte de garrafinha aqui ó pra quem curte as garrafas o tempo da bodega aqui ainda né bodega não armazém o que que é esse saco aqui é mais garrafa aqui dentro desse saco aqui ó continuamos olhando agora no outro lado da casa aqui tem uns desenhos na parede olha que legal esse desenho aqui ó toda parede tem esse desenho ó ele não tá mais bem nítido o desenho mas dá pra ver que alguém se gastou pra fazer um desenho aqui toda legal né bem legal mesmo o que tem parece se fosse um olha só vamos ver o que tem aqui dentro taranana taranana uns fios somente aqui é a outra parte do do outro quarto olha só que legal aqui ó olha esse enorme tem um roupeiro aqui ó roupeiro bem antigo também ó tem até umas roupas aqui ainda do vovô que morava aí não é tão antigo o roupeiro que dá pra ver que é de compensado mas também não é tão novo né aqui tem um banquinho tinha muito desses banquinhos né que eles usavam antigamente até pra sentar na mesa lá na casa da minha mãe eles usavam aqui tem um bibilôzinho de porcelana um urso não um lobo e aqui um rádio radinho bem legal né radinho e aqui um baralho e uns papel na outra gaveta taranana ó uma moeda mil novecentos e oitenta e oito será que era do bar aqui ainda né bar armazém e aqui tem umas roupas bem antiga também ó aqui tem um calendário 2001 quer dizer que tinha gente morando aqui em 2001 tem um monte de chave aqui também né provavelmente da casa tem algumas coisas ó bem legal isso aqui tem uma caixa queria ver se eu encontrava alguma coisa relacionada com o tempo do bar aqui né o armazém né aqui dentro dessa caixa aqui tem alguma coisa do armazém aí da época ó tem os carimbos ó que eles usavam que legal isso aqui ó o carimbo que eles usavam pra carimbar as coisas tá aqui dentro e aqui tem uma ó trinta e um trinta e um do dez de oitenta e cinco uma compra que foi feita ó de duzentos e oitenta e cinco com dezesseis uma conta antiga que tinha aqui do bar vou colocar de volta aqui em cima bonitinho onde tava mais outra caixa aqui que provavelmente também seja de papel do bar né legal muito legal mesmo a parte do sótão não dá pra olhar porque eu vi aqui que não tem uma entrada né não tem entrada que vai pro sótão que a gente poderia olhar como normalmente a gente olha nessa casa aqui não tem como entrar show de bola né esse local aqui muito legal mesmo vamos sair pra fora de novo não é eu espero aí que você gostou do vídeo eu gostei bastante do vídeo bastante coisa antiga o local aqui é bem bonito a casa é bem antiga com bastante história foi show de bola mesmo eu gostei bastante mesmo então deixou seu like bonito se inscreveu no canal fica com Deus e até o próximo vídeo fui até o próximo vídeo tchau